Eu tenho ouvido alguns médiuns do Brasil inteiro, sem que eles saibam que... Eu estou falando com eles, agora eles talvez saibam, mas já ouvi. Como foram as percepções deles durante a pandemia, as percepções espirituais durante a pandemia. E tem uma linha de relato, e que eu posso dizer que eu também acredito nessa linha de relato, de muito resgate, muito apoio espiritual chegando no planeta, vindo de outros planetas. Sim. E, tá pronto, nem te falei, né? Então, muitos espíritos vindo da constelação de Aldebaran, muitos espíritos que têm correlações diretas com a Terra, espíritos ligados a planetas que já exilaram espíritos para cá, e outros que já receberam, porque a gente está num processo grande de transformação do planeta. Então, como ia ter uma desencarnação em massa muito grande, muitos espíritos evoluídos vieram ajudar a manter, a tentar manter o equilíbrio, e também porque começou um processo de expurgo, né? Esse processo de expurgo vai durar esse século inteiro, pelo menos até a metade, e esse processo de expurgo é, tipo, quem não estiver merecendo estar no planeta não volta mais. Isso eu consegui recolher de pelo menos uns 10 médios diferentes. Belo Horizonte, Brasília, aqui em São Paulo, no Nordeste, no Rio de Janeiro, e, enfim, para mim isso é um pouco do método do Kardec, né? Aprendendo com o professor e todos relatando a presença de seres de outros planetas que vieram ajudar, inicialmente. Agora, sei lá, se vieram outros em outras cargas tentando atrapalhar. Isso ninguém relatou, né? E, obviamente, entendendo a correlação dos mundos, etc., é bem possível que isso esteja acontecendo mesmo. Qual que é a sua interpretação desse fenômeno? Porque a gente já recebeu também aqui, inclusive a gente já teve uma incorporação aqui no programa Ao Vivo, de um médio que incorporava um preto velho. Sim. E esse preto velho, na verdade, se revelou ser de uma outra constelação e tal, que usou esse arquétipo, né? Que usa essa roupagem para que ele seja inteligível, que as pessoas consigam entender, adotar, associar a mensagem, né? E aí, assim, é algo muito interessante porque meio que a gente entende hoje que isso está sendo mais aceito agora do que antes. Então, tinha meio que um bloqueio, talvez, vamos chamar assim, né? Tipo, havia uma hesitação em falar que aquela entidade, aquela consciência era extraterrestre. E agora meio que estão começando a ter uma liberdade maior. Qual que é a sua percepção disso? Me parece que eles combinaram dizendo assim, vamos começar a falar agora, né? Me parece que essa informação, e aí talvez tenha um coordenador disso tudo, talvez seja como o Espírito de... seja o Cristo, né? Que é o Espírito mais evoluído que passou por aqui, segundo alguns relatos da doutrina, né? O Emmanuel sempre fala sobre isso. Talvez ele tenha juntado a galera e falado assim, olha, pode começar a falar, pode dizer que vocês estão inseridos, que a Terra está inserida num contexto cósmico, interplanetário, e que, gente, o que mais tem que ser feito agora é se transformar, né? Processo de transformação. Por isso que esse exercício de autotransformação é o que os Espíritos disseram através do Kardec, que é a única coisa que o Espírito deve fazer de verdade, né? Você reconhece o verdadeiro Espírito, porque fora isso, for defender a doutrina espírita, for um hipócrita, vai ficar no meio do caminho, for falar em nome da moralidade, for um imoral, vai ficar pelo meio do caminho, mas se for buscar entender as suas imperfeições, as bobagens que fez, etc., isso vai dar certo. Um campo de pesquisa que eu também tenho feito são as investigações do inconsciente, que também vão gerar filme em algum momento. A Associação Brasileira de Psicoterapeutas Reencarnacionistas, ela hoje é uma associação bacana, eles estão se formando através das práticas de investigação do inconsciente, a boa e velha terapia de vidas passadas. Só que, olhada do ponto de vista da doutrina espírita. Ah, Wagner, mas se a gente está lá, os Espíritos disseram que a gente não pode lembrar do passado, porque já que senão você vai fazer o eterno retorno, né? O inimigo vai matar outro inimigo, ninguém casa mais, ninguém junta na família mais. É verdade. Mas em casos específicos, a espiritualidade tem permitido e que as pessoas mergulhem no passado, em suas memórias mais atávicas, né? Seus arquivos acásticos, como se diz, ou seja, no seu perispírito, e relembrem e vivenciam situações que ainda são situações de limite, situações de transformação. E essas situações passam por processos terapêuticos, acompanhados por terapeutas capacitados para isso, e dizendo, olha, você tem feito isso há algumas vidas, você tem feito aquilo. Isso é algo bem bacana também. Eu tenho visto muita gente em casos de disfunções gerais, né? Adicções gerais, doenças que eventualmente são doenças originárias no espírito, e que as pessoas têm sido bem tratadas e têm sido bacanas, têm sido bonitas de fazer. Tenho visto muito trabalho nessa área. Então a gente também tem investigado, porque acho que isso um pouco explica um pouco a continuidade da história, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, né? Basta saber para onde nós vamos, mas a gente vai, né?